Ah, mas é porque eu tava andando na rua, tava naquele bar ali conversando com meus amigos, meu Exu precisava incorporar e ele incorporou mesmo, porque é assim, o Exu precisa incorporar, ele vem de qualquer jeito, não importa onde que eu estiver, ele vai incorporar. E aí, você concorda com isso? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Oi, seja muito bem-vindo, eu sou Pérola de Manjá, sacerdote e zumbandista, e hoje venho te convidar a curtir e compartilhar esse vídeo para incentivar o meu trabalho aqui dentro do Facebook e do YouTube, e também te convido a curtir e seguir essa página para que a gente consiga abranger mais, expandir mais os nossos conhecimentos. Quando a gente vê muito essa questão do Exu precisa incorporar, o meu baiano precisava incorporar, isso abrange todas as entidades, tá? A gente leva muito para Exu, porque isso é o que acontece na maioria das vezes, não com esse sotaque, é claro, mas é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas sempre estão propensas ali, ah não, porque o meu Exu é a minha pombagira, ele está precisando muito incorporar, ele precisa vir, ele tem a necessidade de incorporar, não conseguir segurar, porque ele é mais forte do que eu, a culpa não é minha, não fui eu, não é responsabilidade minha, e assim, terceirizando essa questão da incorporação fora de hora. E se esquecem de que existe fundamento, de que existe trabalho, firmeza e ritualística para tais ações. Quando a gente fala de Exu, pombagira, baiano, preto velho, erê, não importa. Mesmo erê, que é criança, né? Aquelas crianças que são desprovidas de responsabilidade. Quando a gente fala das entidades, eles sabem sim dos seus deveres. E um dos deveres deles é vir trabalhar no momento de trabalho. Esse momento de trabalho se aplica dentro do terreiro de Umbanda, e para isso esse médium tem que ter assumido um compromisso dentro do terreiro de Umbanda para incorporar. Entidade sente necessidade de incorporar? Ela sente vontade de incorporar? Ela sente prazer em incorporar? Não. Infelizmente não. Infelizmente quem sente esse prazer somos nós. Porque quando incorporamos uma entidade de luz, ela de certa forma limpa o nosso corpo, limpa a nossa alma, e isso dá uma sensação prazerosa na incorporação. Mesmo que em alguns momentos, dependendo do trabalho, quando o seu mangueira faz o trabalho de demanda comigo, gente, eu saio quebrada. Eu sinto muita dor durante a incorporação, e ele está lá tranquilo. Eu sinto muita dor. Logo depois que ele vai, eu fico leve. Depende do tipo de trabalho, mas normalmente quando existe esse princípio, é muito essa questão de iniciante. Quando a gente vê o espírito por sua forma, ele é um ser sublime, que ele pode mentalizar estar aqui, de repente mentalizar estar aqui e ir de um lugar para o outro num passe de mágicas. Ele pode estar no céu, ele pode estar em aruanda, ele pode ir para o umbral, ele pode se locomover. E quando ele está incorporado, o que ele pode? Todos os benefícios que ele tem de ser espírito são cortados temporariamente durante o processo de incorporação. E fica essa ligação com um corpo impróprio, um corpo pesado, um corpo impuro, por mais que a gente faça o preceito. O nosso corpo, ele sempre vai ser mais material que espiritual. Portanto, o nosso corpo, ele sempre vai ser pesado aos olhos da entidade, mesmo Exu e Pombagira. Lembrando, sempre reitero aqui, Exu e Pombagira são entidades de luz que trabalham nas trevas. Não é porque eles estão nas trevas que eles pertencem a este lugar. Compreende o que eu quero dizer? Por isso que, assim, olha, quando eu falo a respeito de Exu e Pombagira, se for haver uma incorporação espontânea em um local inadequado, é muito mais provável que essa incorporação seja da entidade que está mais aproximada de você. No meu caso, é a minha baiana. Então, se acontecer comigo algum momento de vulnerabilidade, a entidade que eu incorporo com mais facilidade é da Bahia. Então, ela que vai vir, não vai ser minha Pombagira e não vai ser meu Exu. Agora, se a pessoa tem essa ligação maior com Exu e Pombagira, vai ser Exu e Pombagira. Pérola, você acabou de falar que eles não vão vir incorporar, eles não incorporam de jeito nenhum. Caso de vida ou morte. Acontece, sim, em caso de vida ou morte. Não acontece para te dar o conselho para o seu amigo no bar. Não acontece porque você bebeu demais e daí então não tem coragem de falar o que você quer falar para aquela pessoa. Isso não é um caso de vida ou morte. Não é para pegar e dar passe na pessoa e dar o conselho para a pessoa. Gente, isso se faz no terreiro. Isso se faz no terreiro. A entidade sabe que ela tem que trabalhar no terreiro. Agora, casos de vida ou morte. Aquele médium ali está decidido ir para aquele caminho e está sentindo que vai dar ruim ir para aquele caminho. Que ele não deveria. Mas ele bebeu um pouco, ele está um pouco embriagado, não está conseguindo perceber um pouco essa questão, dessa intuição que a entidade está passando. Não consegue discernir corretamente, sente que não deve mais teimoso, vai mesmo assim. Aí a entidade incorpora, porque aquela rota ali iria fazer ele acabar com a vida dele, porque ele ia, sei lá, ia passar um caminhão em cima dele. E aí então ele teria um problema, ele desencarnaria sem cumprir a missão dele. Caso de vida ou morte. A entidade incorpora e desvia o caminho dele. Então entende que assim, são casos extremos, quando existe necessidade verdadeira. Tudo aquilo que não tem essa necessidade extrema, pode esquecer. Pode esquecer. Que na verdade é um obsessor, se passando por entidade. Porque aquele médium ficou ali, mentalizando e querendo trazer essa energia. Ai, mas foi o meu Exu que incorporou. Certeza que foi o meu Exu que incorporou. Eu estava lá na balada, eu bebi um pouco, eu comecei a sentir a vibração de Exu, e comecei a sentir igualzinho o cinto no terreiro. Existe preceito dentro do terreiro. Nós não podemos beber para incorporar. Então por que diabos que você teria mais facilidade em incorporar Exu quando você bebe? Não faz o menor sentido. Nós temos que estar com o nosso corpo limpo para receber um ser de luz. Se você bebeu, o seu corpo está sujo. E se você incorporou, não foi entidade de luz. Porque entidade de luz vem num corpo limpo. Tá? Então assim, existem N e N motivos e justificativas para isso. Muito axé para você. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe aqui embaixo a sua dúvida, a sua observação. E até o próximo vídeo.